aqui na Vila Belmiro. Portanto, se o Santos eliminar o Cruzeiro, vai ser um fato histórico na vida do Peixe. E é justamente nesse fato histórico que aposta o torcedor Santista. E o Cruzeiro tenta chegar a quarta vez a uma final de Copa do Brasil, o Elias Awad. É, e o Marco Aurélio aposta exatamente em André, goleiro que não vinha tendo uma grande fase no Cruzeiro. Ele, que foi contratado do Inter de Porto Alegre, mas nas últimas partidas, vem sendo um verdadeiro paredão. E é hoje, sim, mais uma das esperanças de Marco Aurélio, pelo menos para não sofrer gol ou gols aqui na Vila Belmiro. Deva! Muito bem, está aí o Elias Awad, trazendo mais um destaque do time do Cruzeiro. Cruzeiro ainda não pintou, o Santos também ainda não pintou. Noite está chegando, uma noite muito agradável aqui na Baixada Santista. Temperatura acima de 32 graus nesse momento. Torcedor Santista, lota o estádio. E aí, Mário, você acha que o torcedor vai sair da Vila aqui hoje satisfeito com o desempenho do time? O Elias não passou a escalação do Cruzeiro, o Lima também ainda não passou, mas você tem algumas informações, informações importantes que já dá para traçar o perfil daquilo que pode tentar nesse jogo, Mário. Lógico, Deva, taticamente a gente tem, por parte do Santos, o melhor momento vivido nesse ano. Conseguiu acertar seu time, sua defesa, seu meio-campo, seu ataque. É uma restrição ou outra, é uma questão de gosto pessoal e isso aí eu relevo até. Mas o Cruzeiro, com a escalação que a gente tem aqui, que vai ser dada pelos nossos repórteres lá embaixo, no momento em que as equipes adentrarem no campo, a gente sente que o Cruzeiro veio aqui bem fechadinho. O Santos que não conquista um título há muito tempo, o torcedor deposita muita esperança nesse time montado pela diretoria. Foram gastos mais de 20 milhões de dólares. Rincol está em campo, em campo também, Elias Alvati. O Marco Aurélio já mandou um abraço para o Mário aqui, estamos passando agora. Sair na frente para o Cruzeiro, praticamente mata o Santos hoje, Mário. Boa noite. Boa noite. Um gol, um gol, nos deixa numa situação muito boa. Mas nós sabemos da dificuldade do jogo, tem que ser um time calmo, inteligente, sabendo jogar com regulamento de vários braços. Agora, três volantes, tornam o Cruzeiro mais defensivo hoje? Torna a nossa marcação mais forte, um time mais precavido, mas entretanto nós temos, são jogadores que têm condição de sair para o jogo, para encostar no Ozeias e no Giovani na frente. Aí o Marco Aurélio, Deva. E o Mário Sérgio já falou das bolas altas, alçadas na área Santista, justamente para aproveitamento do Ozeias, que é muito bom para o jogo aéreo. Nós vamos voltar ao gramado com o Carlos Lima. Vamos ver aqui o Giba, Gilberto Marias, técnico do Santos. Não é hora de mudar muito, né, Giba? Você promove a volta... Não, estou dizendo, não é hora de inventar, né? Você promoveu a volta do Rincón, e é aquele time que vem jogando. É da sequência. É o time do Santos, só da sequência. Pressão desde o início. Não estou ouvindo. Pressão desde o início, com garra, determinação. Bastante. Buscando o gol. Tá bom, o Giba com dificuldades para ouvir também, com esse foguetório, né, Deva? É uma festa, é uma festa aqui na Baixada Santista. A diretoria tem promovendo verdadeiros shows antes das apresentações do Santos aqui na Vila Belmiro. O Rincón está de volta. É a confiança, através da festa, que a diretoria tenta passar para o torcedor e, consequentemente, do torcedor para os jogadores dentro de campo, Mário. Se o foguete tira a diferença, dá 0x0, foi 2x2. Rincón é o capitão do Santos. Kleber é o capitão do Cruzeiro. Vamos lá. E, Lias. Vou registrar aqui o Miller. Tudo bem, Miller? Está olhando assim com uma cara de saudade. Sabe que aqui é difícil. Maior dificuldade aqui, mas onde o Cruzeiro tem que superar, pelo menos, contra o torcedor do Santos. É dificuldade, a gente vai encontrar, com certeza. O Santos é uma grande equipe e, jogando em casa, estamos em pração, porque é preciso o resultado. O importante é que eu fizer o jogo com inteligência, sabendo que tem uma boa vantagem, como está administrada, para eles saberem que temos condições de contra-ataques para poder superar o Santos. Aí o Miller já passou pelo Santos. Vamos lá. Segue o foguetório aqui na Vila. Vamos confirmar, então, os dois fílios, começando com o Santos. Carlos Lima. Carlos Germano, um. Baiano, quatro. André Luiz, dois. Claudio Miro, meia dúzia. E Rubens Cardoso, três. Anderson Luiz, cinco. Rincón, oito. Valdo, número sete. Robert, onze. Caio, nove. E Dodô, número dez. Elias Awad, traz a confirmação do time do Cruzeiro, Elias. Um, André. Dois, Rodrigo. Três, Cris. Quatro, Capitão Kleber. Seis, Sorim. Oito, Ricardinho. Cinco, Donizete. Sete, Marcos Paulo. Dez, Jackson. 11, Giovanni. Nove, Ozeias. Técnico, Marco Aurélio. Quem habita aqui na vila é o gaúcho Carlos Eugênio Simon. Será auxiliado pelo José Carlos Oliveira. E também pelo Marcos Ibanez. Tudo pronto. O Simon acerta os últimos detalhes. E a escalação do Carlos Eugênio Simon para essa partida decisiva, Mário. Árbitro da partida, Carlos Eugênio Simon. Vai autorizar o início da partida. Antes ele cumprimentou ali o Valdo. Aí o gaúcho Carlos Eugênio Simon, árbitro da FIFA, vai autorizar o início da partida. Saída de bola para o Cruzeiro. Carlos Eugênio Simon confere os últimos detalhes para rolar a bola para o início de um jogão de bola. Certamente será Santos e Cruzeiro. A pita, Carlos Eugênio Simon e vamos ter aí um minuto de silêncio. Sendo respeitado o minuto de silêncio antes do início dessa partida decisiva. Jogadores Santistas respeitando o minuto de silêncio. É claro que a torcida canta. Minuto de silêncio ao radialista mineiro Osvaldo Faria. Que morreu ontem. E aí está a bola rolando. Já tomava a iniciativa o Cruzeiro. A recuperação veio com o Dodô. E outra vez a bola é do Cruzeiro. Baiano fez a proteção. Fica com o lateral. Vai para a cobrança. O Santos vai buscar o ataque. Vai tentar marcar o seu gol. Logo no início da partida. Para dar mais tranquilidade. E é claro ganhar ainda mais o apoio da torcida que já apoia o time. Fincon deixando na esquerda para Rubens Cardoso. É o Santos vindo para o ataque. Tentando com o Caio. Ele protege. Chega o Ricardinho para fazer o desarme. O Simão em cima do lado. É um jogador muito visado pela arbitragem. O Anderson infelizmente para ele está criando uma imagem extremamente negativa. Porque um árbitro passa essa informação para o outro. E ele pode ser até perseguido. Então eu acho que ele deveria reformular um pouquinho a sua postura. Vai bater o Robert. Vem embora para a área. A ver sobra do time Santista aqui. Tentou chegar no Dodô. Teve desvio. Arremessa para o time da Vila Bilbiru. Se apresentando o Valdo. O Sorim marca de um lado. O Ricardinho do outro. Achou o Anderson Luiz ali pelo meio. Já encosta a marcação para cima dele. Saiu o toque do Valdo. O Anderson Luiz. Chegou duro. Vem por baixo. O Donizete tocou. A bola saiu. Arremessa para o Santos. Que permanece no campo de ataque. Semifinais da Copa do Brasil. Tudo ao vivo para você no Sport TV. Vai bater aqui o Valdo. Pela direita. Mais uma vez. Vem lançamento. Vem bola para a grande área. Congestionamento é grande. Partiu. Bom levantamento ali pelo meio. Vai chegar a Rincón. Conseguiu o toque. Marcou. Marcou o assistente. Impedimento do ataque Santista. Fechava ali pelo meio o André Luiz. E também o Claudio Miro. Imediatamente levantou o José Carlos Oliveira. Olha só. Quatro jogadores do Santos. Estavam adiantados. E vai com relação ao Neutrinho Silêncio. Respeito pelo falecimento de Antônio Pereira Costa. Torcedor de 23 anos. Que caiu das arquibancadas do Mineirão. Vai chegar o Anderson Luiz. Vem e toca de cabeça. Maiano. Cruzeiro tenta marcar a saída de bola Santista. Em Caio tocou de cabeça. Dodô. Chega bem. Chega firme para cima dele ali o Cris. Rubens Cardoso se manda pela esquerda. Passando também o Robert. Tocou para ele. Tentou a devolução. Saiu o lançamento. Chegou para o Rubens Cardoso. Puxou para o pé esquerdo. Vai na jogada pessoal. Parou não. Mandou seguir o Simon. Lance legal do Rodrigo. Lá pela direita. Segundo o Simon. Aí parte o Cruzeiro pelo meio. Saiu o lançamento com o Giovani. Osangas pela direita. Fica sem opção do passe. Ninguém mais avançado. Ele prende lá pela direita. Parte para cima do Anderson Luiz. Tentou levar o Anderson. Vem no carrinho. Vem por baixo. E o assistente dá posse de bola para o time mineiro. Lá pela direita. Vai levar perigo. O Giovani reclama da entrada do Anderson Luiz. E vai para a primeira tentativa. Olha o Anderson Luiz. Chegou tocando a bola. Mas pegou o jogador. Cometeu a falta. E ali o Simon poderia ter mostrado o cartão para ele já, Mário. O Anderson ele joga muito no chão. Usa do carrinho para desarmar o adversário. É muito perigoso. Olha a confusão na área ali. No Cris com o André Luiz. Vai partir o levantamento. Vem bola. Subiu. Rigou e tirou. Vai chegar o Dodô. Ricardinho travou por baixo. Também veio no carrinho. Estava dizendo. Era só a bola rolar para o clima esquentar aqui na vila. Vale vaga para a Copa do Brasil. Para a final da Copa do Brasil. Vale vaga para a Libertadores da América. Os dois times brigando. Para chegar a final da Copa do Brasil do ano 2000. Maiano. Hoje tivemos um grande jogo na França. Campeão da ano a Copa 2000. E você acompanhou todos os detalhes do Sport TV. O Zéias partiu. É bom toque ali pelo meio. Tentou para o Marcos Paulo. Fechou no meio do caminho. Rigou. Faz o toque. O Anderson Luiz. Está aí para o Maiano. Antecipou o Dorizete na marcação. Acha bem o Robert. Tem espaço. Vem o Jackson por baixo. Tocou na bola. E a sobra para o time Santista com o Rubens Cardoso. Jogo em alta velocidade com muita marcação. É jogo duro. Passamos de 4 minutos e 25. Rubens. Crença. Chegou. Deixou o copo. O Zimão marcou. Marcou a falta contra o time do Cruzeiro. E daquela posição vai levar perigo. Fica na expectativa do torcedor Santista. Robert vem para a cobrança. André Luiz de novo na área. Vem com ele o Claudio Amiro. Caio é o homem da sobra. O Anderson Luiz também. O Ringon também. Fica um pouco mais pela esquerda. Dodô fecha ali pelo meio. Sorin marca a primeira trave. O André coloca dois jogadores na barreira. Vai partir o levantamento. E o Kleber acompanha, percebe, persegue o Claudio Amiro da grande área. Vai bater o Robert. Valdo passou pela bola. Robert no pé esquerdo. André não subiu. Tocou o André. Para fora. Já levantava o Anzei no cima ali, marcando uma falta. Na grande área do Cruzeiro contra o time Santista, hein? Sorin caiu. Foi atingido ali o Sorin. Nesse momento, nesse momento, quando girou ali, o Sorin foi atingido. Aí, por outro ângulo para você, o Robert te bateu na falta. O André Luiz cabeceou. O André estava no lance. E, nesse momento, o Sorin foi atingido. Sport TV, o canal campeão. Segunda edição do Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade. Ele não foi só atingido, não, Mário. Ele foi fortemente atingido pelo pé esquerdo do Claudio Amiro. Atingiu em cheio ali. Pelo menos, essa é a impressão que ficou. Foi atingido em cheio pelo pé esquerdo do Claudio Amiro. Foi a mesma impressão que eu tive. A bola veio na cabeça do Sorin no momento que ele ia rebater. Ele recebeu um chute do Claudio Amiro. Já fica aí a preocupação do Marco Aurélio, de todo o banco do time do Cruzeiro. Levanta. Elias. E, assim que o Sorin caiu, o Dorizete rapidamente fez uma sinalização para o Marco Aurélio. Colocou o 13, Alonso, lateral esquerdo. No aquecimento, o Sorin sai com o carrinho. A pancada realmente foi muito forte. Sangra no superfílio direito. E o Marcelinho faz São Paulo 1 a 0 no Mineirão para desespero do torcedor do Atlético Mineiro. Está aí o resultado para você. Copa do Brasil. Já recebe ali o curativo Sorin. Aí você vê também a agitação do torcedor do Cruzeiro. A polícia militar ali acompanhando de perto. Já tivemos confusão antes da bola rolar aqui na vila. E a polícia militar está ali, está aí em cima da torcida do Cruzeiro. Que é a menoria, evidentemente. Infelizmente, essas coisas acontecem ainda nos estádios do Brasil. Robert. É, Bebo. Aí o Atlético agora teria que fazer 5 a 1 no São Paulo. Não creio que um finalista já foi definido. Olha o lançamento. O Claudineiro esticou o peito ali. Dominou bem. Abriu com o Waldo pelo bem. Robert. Ele parte para cima do Ricardinho. O Zengas deixou o pé. O Robert vai para o chão. A sobra do Santos. Anderson Luiz. Caio. Fechou bem para cima dele. O Kleber coloca para fora. Pediu o desvio ainda do Caio. O Simon dá posse de bola para o time Santista. Voltou o Sorin. Com o curativo. Está voltando o Sorin. Você viu o Kleber. Está aí o Sorin. E que curativo, hein? Curativo de emergência. Fizeram rapidinho ali. Colocaram uma bandagem muito grande na testa do Sorin. Caio. No combate o Marcos Paulo. Parte aqui na direita. Dodô espera o lançamento pelo meio. O Bagano. Sorin vem na marcação. Abriu o espaço. Robert. Cresceu o Sorin. Deixou o corpo. Fez a falta do Bagano. Segue o jogo. O Robert parou. Sorin na cobertura. Vem e toca para fora. O Santos permanece no campo de ataque. Tentativa com o Robert. Anderson. Cruzeiro completamente fechado até aqui. Rincon. Caio. Vai para o chão. Não move nada. Recupera bem ali o time do Cruzeiro. O Robert na sequência faz a falta. Mário. Começo do jogo. Passamos de nove minutos. O Cruzeiro extremamente fechado. Muito determinado na marcação. Não dá espaço para o time Santista, Mário. É. O Santos tem a vantagem de que o Cruzeiro tem o Ozeias como homem para puxar o contra-ataque. E todos nós sabemos que o Ozeias não é um jogador de velocidade. Então a intenção do Marco Aurélio é trazer o Giovani para ajudar o Ozeias. Só que o Giovani fica muito longe. Volta para pegar o volante do Santos. Então só fica o Ozeias com a opção de lançamento. Como nós sabemos que ele é só um bom cabeceador, não é um jogador de velocidade. O Santos pode tirar partido disso. Vai para o jogo o Rubens Cardoso. Dodô encosta ali para receber. O Valdo também se movimenta. Na grande área o Robert. Cris chegou com o pé esquerdo. Colocou para fora. E o arremesso é para o time Santista. Agitado o torcedor do Cruzeiro. Tem muito trabalho a polícia militar aqui na Vila Belmiro. Rincon. Anderson Luiz. Caiu, se mexe aqui na frente. Parou, devolveu com o Rincon. Passe muito mal feito do colombiano. A bola vai para fora e a reposição é para o time do Cruzeiro. Uma transmissão especial, muito especial do Sport TV. Hoje você acompanhou a vitória da França em cima da Itália. Conquistando a Eurocopa 2000. E a França embalada. E campeã do mundo, campeã da Eurocopa. É difícil de ser batido o futebol francês, hein, Mario? Veja bem, eu não tenho o hábito de comentar competições que outros companheiros tenham comentado. Então aquilo que eles falaram deve ter sido certo. Porque são profissionais competentes. Baliano tentou, Sorin faz o corte, trabalha ali pelo meio. Vem na velocidade, pode pintar a abertura, sai um chute, passou à direita do Carlos Gemano. É tiro de meta para o time Santista. Claudio Almeiro está sangrando, o árbitro pede para que ele se retire para fazer um curativo. Deva aí, com relação ao futebol francês. O Oseias pode exatamente ir para o Olympique de Marseille. O Oseias que além da equipe francesa interessa também é o Flamengo e é o Grêmio. Um corte no lábio do Claudio Almeiro. Sangra muito nesse momento. Já recebe ali o atendimento médico. Falava da França aqui com o Marseille. Tem o futebol francês em alta, no futebol internacional. Apresentou um belo futebol na Eurocopa. E campeã em cima da Itália, né? Ali o Claudio Almeiro, mais uma vez o lance para você. Ali do Rubens Cardoso. Cruzeiro se manda lá pela direita. Partiu o toque. Você viu também o Claudio Almeiro. Ricardinho está mais atrás. Passamos de 12 minutos agora. Ricardinho de novo. Marcos Paulo abriu. Ele vai para cima na jogada pessoal. Escapa da marcação do Vangano. Soltou para o Sorin. Consegue esta área e espera o lançamento. Ricardinho. Rincon. Aí ele puxa bem para cima da marcação. Devolve e começa com o Kleber. De novo o Sorin. Tentou de primeira. Não passa pelo Valdo. Desarmado pelo jogador Santista. Vangano. Rincon. Ricardinho cercando de um lado. O Sorin do outro. Tem muitas dificuldades. O time Santista para escapar da marcação. Para fugir da marcação do time mineiro. Agora o árbitro autoriza a volta do Claudio Almeiro. Vai verificar se realmente o sangue foi estancado. Vai batendo o Santos aqui com o Rincon. É, o detalhe do Claudio Almeiro. Você percebeu que nesse momento ele não sangra não. Olha o toque. Robert bateu para fora. Desespero do Marco Aurélio. Bom momento para o time Santista. Esporte vê o canal campeão. Novo motor Fire 1.3. 16 válvulas da Fiat. Com tecnologia da Fórmula 1. Vai subir o Manderson. André Luiz. Caio. Foi derrubado ao Carlos Eugênio Simon para o jogo e marca a falta. E amarelo para Rodrigo do Cruzeiro. Que não tem nenhum jogador pendurado. Que mais tem cartões. É Donizete número 5.3. Rodrigo recebe o primeiro cartão amarelo aqui na Vila do Milo. Vai bater o time Santista. Confirmado o cartão para ele. Subindo o Claudio Milo mais uma vez. Vem também André Luiz. Doutor Caio. Anderson Luiz. Robert na sobra. Rincol também. Cobrança para o pé direito. André coloca dois jogadores da barreira. O André ainda não teve trabalho. Passamos de 14 minutos. Vem o lançamento. Dodô passou pela bola. Perde uma grande chance ali pelo meio o Dodô. Sorim. Deixou o pé. Coloca para fora. De novo arremesso para o time Santista. Dodô se movimenta. Parte o lançamento. Vem com o Anderson Luiz. Aí toca de cabeça. Dodô briga. Briga. Consegue. Anderson Kleber. Vem de trás. Vem rasgando. Coloca para fora. Robert. Roséguas. Dividiu o Guion Ricon. Mas o Simon para o jogo e marca falta. É grande a pressão para cima do Simon. Levan. O Santos tem a seguinte campanha na Copa do Brasil 2000. Oito jogos. Seis vitórias. Um empate. E apenas uma derrota. Aquela última para o Cruzeiro lá em BH. Marcou 19 gols. Sofreu seis. É um saldo de treze. O Mário. Você não nasceu para árbitro de futebol. Você nasceu para craque de futebol. Agora. Se você fosse árbitro. Aptar um jogo desse, Mário. Não é fácil não, hein? Não é fácil. Principalmente quando as duas equipes concentram o jogo no meio campo. E que as faltas acontecem aí. Ninguém vai acontecer em grande mundo. É mais uma. E o Simon até aqui vem bem. Está tranquilo no jogo apesar de toda a pressão. Ricon. Claudio Miro. Lançamento é para o Caio. Olha o Rubens Cardoso. Já botou na frente em cima do Rodrigo. Ganhou na velocidade. Cris na cobertura. Partiu o lançamento. Vem. Cleber. Olha a sobra do Valdo. Abriu para o Rubens Cardoso. Vai para a linha de fundo. Boa. Boa. Puxou. Lá vem o lançamento. Passou Sorim de cabeça. Tirou. A pressão é total do Santos. Robert. Baigando não foi. E a bola para fora. Baigando aqui não foi. Ou o lançamento do Robert que saiu errado, Mário? O lançamento foi errado. O lançamento foi errado. Se precipitou o Robert. Agora o time do Santos joga uma boa partida. O que é normal. O Guiseiro também se retrai dentro de uma estratégia de jogo. Procurando trazer o Santos para o campo dele e contra-atacar. Só que o Giovani não pode voltar no meio campo. Ele tem que ficar na frente junto com o Zé. Partiu o Giovani. Cresceu. Está na área. Vem o lançamento ali pelo meio. Olha a sobra. Ricardinho pintou. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ricardinho! Para explodir o torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil. O Giovani, o Mário falava nele. Se mandou aqui pela esquerda. Ricardinho sem sobra, sem marcação. Ele fuzilou. Mandou uma bomba. Germano completamente fora do lance. Sai da frente o Cruzeiro. No momento em que o Santos pressionava. No momento em que o Santos buscava o seu gol. Cruzeiro faz 1 a 0, Mário. É, e foi importante a caída do Giovani. De uma forma mais agressiva. Mais à frente. Porque o Zé abandonado como estava no meio dos zagueiros do Santos. Inclusive não tinha alternativa de contra-ataque. E o Giovani tem velocidade para isso. E puxou a jogada pelo lado esquerdo. Fez o fundo. E o rebote não foi observado pelos jogadores do Santos. O rebote que é tão importante. E ali tinha um jogador como o Ricardinho. que é um excelente jogador. E além de estar muito bem. Fica em silêncio a Vila Biomiro. Cruzeiro 1 a 0. Anderson Luiz. E agora para conseguir a vaga o Santos precisa de 4 gols. Caiu. Eu devo aí em relação ao árbitro Carlos Eugênio Simon. Ele apitou as duas últimas finais do Campeonato Brasileiro. Em 98 envolvendo Corinthians e Cruzeiro. E em 99 envolvendo Corinthians e Atlético Mineiro. Acostumado a pressões o Carlos Eugênio Simon. Bate boca do Ricom lá pela direita. O Carlos Eugênio Simon já intervém. E dá uma bronca agora no Jackson Simon. Que será o árbitro brasileiro na próxima Olimpíada em Atlanta. O Ricardinho agora tem dois gols na Copa do Brasil. Ele que é um antigo sonho do Corinthians. Portanto se o Edilson pintar no Cruzeiro. De repente ele pode entrar nesta negociação. E foi o sétimo gol que o Santos tomou na Copa do Brasil. O Ricom já fez a abertura para o Rubens Cardoso. O Robert está se mandando. O Dodô fica ali pelo meio. Caio busca jogo na frente. Tentou o lançamento. Ficou na marcação. Toca no Jackson e sai. Aí o Robert. Foi falta. Ali por trás marcou o Carlos Eugênio Simon. Você viu o placar da Vila Belmina apontando 0. O Santos 1 por 0. O Atlético Mineiro mais uma vez o lance da falta do Dodô em cima do Giovani. Sorin. Daqui a pouco você vai ver o gol de empate do Atlético Mineiro. O gol de Guilherme lá do Mineirão com a narração do Lucas Pereira. Nessa partida você acompanha no Sport TV. O Zagas. André Luiz faz bem o corte. Botou na frente. Cristo vem rasgando, vem fechando para cima do Caio para fazer o corte. Valdo. Aqui na Vila passamos de 20 minutos. O Cruzeiro está vencendo por 1 a 0. O Santos precisa de 4 gols agora para conseguir a vaga. Pagando. Marcou o impedimento. Voltava o Dodô. Vamos ver então o gol do Guilherme. Ele marcou a volta aqui. Daqui a pouco você vai ver o gol do Guilherme. Ele marcou a volta do Kleber. Tocou no braço do Kleber. O Robert já se prepara aqui para bater. Aí atenção especial do André. Torcedor com o filho ali. O filho Santista. Torcedor está preocupado. O filho não está muito não. Está com sono ali o garotinho. Vai bater o Robert. Bateu fechado. O André faz a defesa. Mesmo porque o garoto pode até dormir um pouquinho. Porque o silêncio é total aqui na Vila nesse momento. Depois do gol do Cruzeiro. Aí Germano. Atrevido. Partiu para cima do Giovanni e se deu bem. Anderson. Claudio Miro. Valdo. Aqui pela direita o Robert. Escapa bem da marcação. Sorim vem na proteção. De pé esquerdo ele via e coloca para fora. Olha o Germano que ele fez ali. Jogou bonito agora. Para cima do Giovanni. De novo o Robert. Valdo. Rincon. Partiu para cima o colombiano. Fecha bem. Por baixo o Ricardinho. Vem para fazer o corte. Giovanni se manda pela direita. O Zéia está fechando pelo meio. Jackson também vem para o campo de ataque. Aí o Cruzeiro toca a bola no seu campo. Rodrigo. Jackson. Rodrigo puxou aqui pelo meio. Desarmado pelo Rincon. Saiu a tabela. Rodrigo. Fintop. Bateu. Para fora do gol. Ele não acredita. Uma linda tabela Rodrigo Ozeias. Chegou na cara do gol. Que toque do Ozeias. A finta espetacular para cima do André. Sem sobra. Ele bateu direto. Germano fechou. Ele perdeu uma grande chance. Aí o desespero. A preocupação do técnico Giba. Mário Sérgio. Tem dúvida alguma. O Santos sentiu. Sentiu muito o gol. Entrou com um ânimo impetuoso. Botando pressão no jogo. Agora você vai ver que já. mais lento. O jogo já está como o Cruzeiro me prefere. Ou seja. Lento. Sem pressa. Cruzeiro vai tocar bem a bola. E vai jogar em cima do erro do Santos. A abertura é boa lá pela direita. Vai se mandar no time do Cruzeiro. Romes Cardoso vem na marcação. Ele tocou do lado. Giovani. Daqui a pouco você vai ver o gol do Guilherme. Lá no Mineirão. O empate do Atlético Mineiro. Foi falta. Aqui já passamos de 23 minutos. Saiu Cláudio Miro. Falta lá pela direita. De novo o lance para você. Deixou o braço o Cláudio Miro. Parando o Giovani. Poderia ter feito já o segundo gol. O time do Cruzeiro. Que parte para cima do time Santista. Aberta o Cruzeiro também. Vem na boa. Vem consciente para cima do time Santista. O toque do lado. Recebeu o Ricardinho. Rodrigo. Ele devolve. Toca lá pela direita. Giovani. Desarmou o Ricom. Dodô. Já vem bem para cima dele o Cris. Foi puxado. Foi puxado o Simon. Em cima do lance. Marcou a falta. 24 minutos de jogo. Agora primeiro tempo aqui na Vila. Belmiro Cruzeiro. 1 Santos. 0. Valdo. Baigano. Deixou Pelsori. Fez a falta. E vai pintar cartão para o Baigano. E aliás. De volta para os torcedores. O Santos já começa a pegar no pé do Baigano. Pedindo até para o Giba. Sacá-lo do time. Amarelo para ele. Vamos ver o gol do Guilherme. A narração é de Lucas Pereira. Olha aqui o Pelé. Para a direita. Para sair um pouco aqui pela direita. Olha o Ronildo. Outra vez preparou o cruzamento. Olha o toque de cabeça. GOOOOOOOL! Guilherme. Bela cabeçada. E tirou completamente do Rogério Senna. Para abertar o jogo. Baigano. Valdo. Aí tem o espaço. Caio se mexe na frente. Robert chegou. Vem de trás. Para o Caio. Simão já parava o jogo. Marcando uma falta. Contra o time do Cruzeiro. E aí é o primeiro grande momento para o time Santista de bola parada. Nesse momento aconteceu a falta. Ricon já chega para a cobrança. Ali na base o Marcos Paulo. Fica à esquerda. Vai partir a cobrança. Cris em cima do Dodô. Até para bater direto para o gol. O André não participou efetivamente da partida ainda. Não fez nenhuma grande defesa. Robert para pegar com o pé esquerdo. Passamos de 25 minutos de jogo. Primeiro tempo. Cruzeiro 1, Santos 0. Baiano, Rincón ou Robert. Quatro jogadores da barreira. Partiu. Baiano tentou. Canto esquerdo. A bola vai embora. Sport TV. O canal campeão. Raider. Tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. Reposição do André. Está aí a preocupação do técnico Giba. Tocou de cabeça o Valdo. Robert. Caio. Mais um passe errado do Caio. Cris fez o corte colocando para fora. E vale lembrar que deste jogo aqui na Vila Belmiro entre Santos e Cruzeiro sairá o mandante da segunda partida na final da Copa do Brasil. Elias Awad trazendo as informações do Cruzeiro. Carlos Lima acompanhando de perto toda a movimentação do Banco Santista. Rincón. Baiano. Impressionante como o Cruzeiro veio para a Vila em Mário. Com muita marcação. Eu já adiantava para o nosso amigo assinante que pela escalação do Cruzeiro o Santos teria muita dificuldade. São três jogadores de marcação fortíssimos. O Donizete, o Ricardinho, o Marcos Paulo. E todos os três sabem jogar. Então o Jackson e o Giovani têm plena liberdade para se juntar ao Ozeias na frente e criar situações de dor. Partiu o Valdo. Baiano. Valdo se mexe na frente e passou e recebeu o Sorim. Cola para cima dele. Baiano de pé direito. Parte o lançamento. Caio. Se apresentou. Vem. Toca de cabeça. Caio pediu o desvio em cima do Kleber. A bola vai para fora. Tiro de meta para o time do Cruzeiro. Mais uma vez ali a partir passando o Baiano como foi para a linha de fundo. E o Caio carecendo para fora. Vai subir o Ozeias. Anderson Luiz se apresenta. Coloca para fora o arremesso. Se aprovou o Cruzeiro aqui na direita. Na esquerda, Sorim vem para a reposição. Movimentação do Ozeias. Se apresenta o Ozeias. Bela fita de corpo. Fez o passe ali pelo meio para o Ricardinho. De novo Sorim. Ozeias já busca o posicionamento da grande área Santista. Baiano vem com tudo. Chegou ali. E o Simão para o jogo. E marca uma falta do Giovanni em cima do Baiano. Foi do Ricardinho que ele marcou aqui na passagem. Deu uma bronca no Ricardinho. Cláudio Miro. Valdo. Está passando o Rubens Cardoso pela esquerda. Ozeias está bem na marcação ali pelo meio também. Ozeias já fez uma linda jogada. Deixando o Rodrigo sozinho em cima do Carlos Germano. Passou, hein? Rubens Cardoso está na área. Pintou, dondou para fora. Chegou na velocidade. Numa pela tabela pela esquerda. Aí colocou para fora. Sport TV. O canal campeão. Terra. A internet mais sua do que nunca. Subiu Anderson Luiz. Cláudio Miro tirou. Quando o Lima conversava com o Giba Mário. Falando da manutenção do mesmo time para essa partida aqui. O Giba dizia o seguinte. Esse é o time do Santos. Esse é o time. Tem que ter ritmo. Uma mudança agora não cairia bem no time Santista, Mário? Olha, inclusive quando eu analisava o Santos. Eu dizia, inclusive, que eu tinha restrições. Porque o time do Santos tem problemas na ligação com o ataque. Nós sabemos que o Valdo é um jogador que não chega nunca na frente. Olha o Cruzeiro. Vem o toque de bola ali pelo meio. Cláudio Miro tirou. Completa a Mário. Joga numa zona morta. E fica o Robert sobrecarregado. Então, a sorte do Santos é que esse menino Rubens Cardoso hoje está jogando muito bem. E é o lado que o Santos deveria dar preferência para atacar. Valdo. Robert. Anderson Luiz. De novo o Rubens Cardoso. Aí o Santos se manda lá pela esquerda. Partiu o lançamento. Vem para o Caio. Vem a sobra aqui. Rincon toca de cabeça. Brincou pela bola o Valdo. Solim vem por trás. Valdo pega a sobra. Toca bonito. Toca do lado. Para o Bagnano. Passou o Valdo. Recebeu o Dodô. Caio na grande área do Cruzeiro. Aí devolve. Começa com o Rincon. Anderson Luiz faz a aproximação. Recebeu o Robert. Vai para cima da marcação. O Rubens Cardoso está solto lá pela esquerda. O lançamento é para ele. O Mário já cantou a jogada. O jogo do Santos é lá pela esquerda. Saiu o lançamento. André. Espalmou. Vamos ver a sobra. Deu duro aqui o Robert. Tocou na bola o Bagnano. Vai para fora. O último toque foi do Cruzeiro. Arremessa Santista. Bagnano vai para a reposição. Sorim. Dá o combate ali para cima do Robert. Aperta o Sorim. Robert. Liberdade total para o colombiano. Rincon puxa para o pé esquerdo. Anderson Luiz está atrás. Rubens Cardoso está se mandando pela esquerda. Vai se armando o Santos. No campo de ataque. Valdo por baixo. Mal. O passe do Valdo ali. Recupera bem o Giovani. Ricardinho. Na pressão. Ele errou. Coloca para fora. Trabalhou o Bagnano. Robert. Dodô muito marcado ali pelo Kleber. O Simon marca a falta em cima do Robert. É mais uma. Tem ali o Santos. Na entrada da grande área. Pela direita. Para quem bate com o pé esquerdo. O Bagnano já bateu uma. Passou uma esquerda longe do gol do André. Orienta a formação da barreira. Pede ali quatro jogadores. É mais uma chance que tem o time Santista a todo instante. Informações do Scout exclusivo do Sport TV para você. Valdo preparado para bater com o pé direito. Pode inventar uma jogada ensangada. André coloca três jogadores. Valdo partiu para fora. A gente vai lá. Sport TV. O canal campeão. País Amigo Interligue. Descontos nas ligações internacionais para o país que você escolher. Vai subir o Anderson Luiz. Cris. Toca de cabeça a Bagnano. Chegava o Valdo Sorim. Toca de primeira. Bagnano vem para dividir. Da sobra do time mineiro. Donizete. Cris. De primeira acertou o passe. Meteu lá para o Rodrigo pela direita. E o Ricardinho já se mandava. E se o Jackson consegue o toque, o Ricardinho sairia na cara do gol. Caio. É o Caio que empuxa o ataque Santista pela esquerda. Fez o passe. Rubens Cardoso não domina. E aí definitivamente o torcedor Santista vai à loucura, Mário. É, mas é a melhor jogada do Santos. Tanto com o Rubens Cardoso entrando pelo meio diagonal. Fazendo a troca com o atacante que cai pelo lado. Ou também com o Rubens Cardoso tentando o corredor para tentar o fundo e o cruzamento. As melhores jogadas de Santos são do lado esquerdo. Por tudo isso que o Mário acabou de falar, Mário. E também pelo fato do Rodrigo já ter recebido o cartão amarelo, né? Pendurado. E o Rodrigo, todos nós sabemos que apoia bem. Mas marcando ele tem deficiência. Vagano. Passou pela bola o Cris. André com tranquilidade faz a defesa. Cruzeiro tem a situação sob controle aqui na Vila. Fez 1 a 0. Está vencendo a partida. Quatro gols é que o Santos precisa para conquistar a vaga. Desde que o Cruzeiro não marque nenhum mais. Tem mais essa. Claudio Vino. Rubens Cardoso. Rincol. Valdo. Magano está pedindo aqui na direita. Ele vai encarar o Sorim. Recebeu o Dodô. Tocou do lado. O Magano passou. Vem para a dividida aqui. Vem com tudo com muita vontade. Chegou na dividida. O Marcos Paulo. Rincol. Magano. É ele contra o Sorim. Cortou para o pé esquerdo. Ameaçou o chute. Aí prendeu. Porque o Sorim fechou bem para cima dele. Vai o Santos. De novo pela esquerda. Caiu recebe. Fica de frente para o lance. Aí procura o espaço. Toca do lado. Para o Rincol. Magano. Dodô na grande área. Ele arrisca. Mateu direto. Carimbou o Kleber. Romes Cardoso. Joga boa partida. No pé esquerdo. A bola só. E vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro André. E o Giba. Como é que está o Giba no banco Santista Lima? Impaciente. Em pé. Parece pai em maternidade esperando o filho nascer. Andando para lá e para cá. Mas falando pouco com o time. Anderson Luiz. Lançamento é para o Caio. Duas bolas em campo dele. E o Simon não viu. Dodô vai agora. Só agora o Dodô. Botou uma para fora. E o jogo segue. Sport TV. O canal campeão. O campeão. Saiu aqui o arrebessado. É para o time Santista. Valdo. No Mineirão. São Paulo fez o primeiro. E o Atlético empatou com o Guilherme. Baigano. Valdo. De novo o Baigano. Recebeu o Valdo. Cruzeiro todo atrás. Só tem o Ozeias aqui no meio. Quando vem com o pé ali. Quase que pega um dois contra dois. André Luiz tirou. Dodô se apresentou. Rubens Cardoso de novo. Fez o toque do lado. Robert está se mandando. Ele vai encarar a marcação do Rodrigo. Cresceu na linha de fundo. O Cris. Chegou bem. Agora o zagueiro Cris. Deixou o pé direito para fazer o corte. Passamos de 36 na Vila Belmiro. Cruzeiro 1. Santos 0. Ricon. Rubens Cardoso. Baigano. Caio solto aqui na direita. Baigano prende. Aqui pode partir o lançamento. Caio puxa pelo meio. A bola passa pelo Robert Ricon. Robert. Mais um passe mal feito ali. Ele buscava o Caio. E a sobra do Ricon. Claudio Miro. Cruzeiro todo no seu campo nesse momento. Valdo. Romes Cardoso. Olha o lançamento que parte. André com tranquilidade faz a defesa. Vai subir o Anderson. Giovani. Ele vai para cima, hein? Já deixou o Ricon. Está na área. Puxou no pé direito. Que tranquilidade teve o Giovani, Mário. Ele fez a fita no Ricon. Só tinha pela frente o André Luiz. Aí no 1 contra 1. Tinha um ótimo ângulo para o chute. Arriscou, mas colocou para fora. O Cruzeiro joga em cima da praticidade. Ele não quer sair jogando. Abri mão da saída de bola com o André. Dos lados do campo, com os laterais. Ele quebra a bola no campo do Santos. E faz o Cruzeiro brigar por essa segunda bola no campo do Santos. Isso aí é uma estratégia muito inteligente do Marco. Porque evita que o Santos faça pressão em cima do Santos. Olha o ponto em cima. O Marco Pemaldi. Penalidade máxima marcada em cima do Dodô. E vai pintar cartão ali. Vamos rever o lance. Nesse momento aí. Elissa já informou o cartão para o Cris. Por outro ângulo, Mário. Nesse momento aí. Me dá a impressão que o Cris puxou com a mão esquerda. Mas é um lance difícil. Pode empatar o time Santista. Aí o cartão mostrado pelo Simon para o Cris. Foi um lance muito rápido ali. Um lance muito rápido do Cris. E o Dodô foi para o chão. Pênalti marcado. Olha, se ele só se jogou. Se jogou com muita eficiência. Ah, eu vou te dizer, Mário. Eu tenho certeza que o Dodô se jogou. Então ele foi suficiente, Mário. Ele foi muito eficiente. Porque coincidiu com o movimento do adversário. Vai bater o Rincón aqui na Vila. Pode empatar o time Santista. Rincón. Rincón para explodir o torcedor Santista em todo o Brasil. André arriscou o canto direito. Meteu no esquerdo. O capitão Rincón. Para empatar a partida na Vila. Cruzeiro 1. Santos também 1. Volta a ficar empolgado o torcedor Santista aqui na Vila. Mário Sérgio. É um gol que... Uma falha de marcação do Cruzeiro. Mas eu tenho dúvidas com relação ao Pênalti. Tem mesmo. O Dodô é um jogador muito inteligente. Ele sentiu que tinha escapado do Cris. Mas a bola ele não pegaria mais. Porque ele tinha adiantado muito. E ele se atirou coincidindo com o movimento da mão do Cris. Mas eu acho que o Cris não chegou a puxá-lo pela camisa. Mas isso aí faz justiça. Porque o Santos tomou o gol. Caiu. Conseguiu se reerguer. E estava fazendo um jogo de pressão em cima do Cruzeiro. Isso agora vai tornar o jogo ainda mais emocionante. Segundo gol do Rincón. 20º do Santos na Copa do Brasil. Um Cruzeiro. Um Santos. Tudo igual aqui na Vila Belmiro. Vai bater o Cruzeiro. A falta pode levar perigo. Subiu do Cris. Subiu do Sorim. Mário Ozeias. Vai partir a cobrança na falta. Cobrança com o pé direito. Essa bola vem fechada ali pelo meio. O Santos tenta fazer uma linha. Tenta empurrar o Cruzeiro. Mas longe possível do gol do Germano. Partiu. Vim continuou. Vai chegar o Dodô. A brigadinha aqui com o Donizete. Faz o toque de cabeça. Atrás. Mas Kleber. Dodô vem na pressão. Está chegando também o Valdo. Fez o toque ali pelo meio. Passou pela bola. Marcos Paulo. Se manda aqui pela direita. Puxa pelo meio. Toca do lado. Tem liberdade agora o Jackson. O Zéias marcada pelo Claudio Miro. Também pelo André Luiz. Jackson. Rodrigo. Mário já falou que ele apoia. Apoia sempre muito bem. Não marca com tanta eficiência. Mas apoia bem. Jackson. Rodrigo está mais atrás. Anderson Luiz é quem marca. Fez o passe. Jackson vai para o chão. E o Simon parou o jogo. E marcou a falta. Mais uma do Anderson Luiz. Lá pela esquerda do sistema defensivo do time Santista. Nesse momento ali. Deixou o pé. Foi para o chão. Fez uma espécie de alavanca ali. Derrubando o Jackson. Atenção especial do Germano. É o Cruzeiro que parte para cima do time Santista. Autoriza o Simon. Vem bola. Levantada a bola para a área. Anderson Luiz tirou. Completou o Valdo. Vai tentar o Dodô. André Luiz. Robert. Chega com ele o Kleber. Não tinha ninguém no Santos. O Robert tocou. Mas errou o passe. E aí reclamou com os companheiros. Porque ninguém gostou. Anderson. Osegas. Osegas que é o principal artilheiro da Copa do Brasil. Kleber. 42 e 26. 1 a 1. Giovane. Faz bela partida aqui na Vila. Ótima finta. Encara a marcação. Vem o Bagano. Bateu na bola. Colocou para fora. Uma remessa do cruzeiro. Pegou na bola. Mas pegou o pé direito também do Giovane. Simon não viu. Vai bater o Soninho. Ricardinho faz aproximação. Trabalha com o pivô. O Osegas girou. Bateu com violência. Mas saiu sem perigo. Aqui no Sport TV. Todas as emoções da Copa do Brasil para você. Olha o Osegas. Olha como dominou bonito. Girou também com o estilo. Mas não tinha visão do gol. Por isso botou longe do Carlos Germano. Anderson. Rincon. Pode partir o lançamento. Vem bola por baixo para o Valdo. Rincon de novo. Aí o Bagano. Fez o passe para o Valdo. Ajeitou. Rincon. Anderson Luiz. Fez bem a inversão de jogo. Acenou Rubens Cardoso. É ele contra o Rodrigo. Robert vem de trás e recebe. Aí toca para o Valdo. Tentou ficar de frente para o lance. Ricardinho já dava o combate. Abertura para o Bagano. Dodô na grande área. Está no lançamento. A bola vem para ele. Tentou ajeitar no peito. Botou na frente. Bateu para o André. Linda jogada. Dodô. Caio. Ele bateu de primeira. O Dodô queria a bola por baixo. Queria a devolução do presente do passe. O Caio bateu cruzado. O André fez ótima defesa aqui na vila. Rubens Cardoso. Rincon. André Luiz. Claudio Miro. 44 e 40. Primeiro tempo. Dodô fez o pivô. Tocou de primeiro passo e saiu. Errado. Cruzeiro prende no ataque com o Ozeias. Ricardinho com liberdade aqui pelo meio. Um minuto. Representante mostrou a placa de um minuto. Torcedor Santista. Está no desespero. Ficou na bronca até com o representante. Que só teve o trabalho de levantar a placa ali. Mostrando um minuto a mais. 45 e 7. Ozeias. Girou bonito. Ozeias encara a marcação. Não passa pelo Anderson Luiz. Claudio Miro toca. 46 e 15. Caio. Vem o Sorim para cima dele. Vem duro. Vem pesado. Falta marcada. E vai sair cartão mais um aí, Elias. Para o Sorim. Bateu. Não quis nem conversa com o Simon. Sai de perto. Mesmo assim foi provocado ali pelo jogador do Santos. Caio. Rincon. Confirmado o cartão. Anando para o Sorim. Caio. Batu de primeira. Tocou no braço do Ricardinho. A falta marcada. Tem pressa. Tem toda pressa do mundo. Rincon. Olhou para o relógio. Carlos Eugênio Simon. 45 e 50. Vai terminar o primeiro tempo aqui na Vila. Sorim. Vem para fazer o corte. Coloca para fora de novo. 46. Apita. Carlos Eugênio Simon. É final do primeiro tempo na Vila. Santos 1. Cruzeiro também 1. No gramado. Elias Alar de Carlos Lima. Muito bem, Deval. Chegar no Robert aqui. Pelo que o Santos jogou nesse finalzinho de primeiro tempo. Ainda dá para acreditar, Robert? Dá para acreditar. A gente tem 45 minutos. E vamos fazer os gols aí. Acho que tem que jogar. Tem que vencer a partida. E se der, fazer os gols aí necessários para a classificação. Esse é o Robert. Está aqui também o Ricardinho. Destaque do Cruzeiro. Autor do gol. Você acha que depois do gol. Houve um pouquinho de desatenção aqui. No gol do Santos? O time está marcando bem. Está um pouco recuado. Por causa do sistema tático. Mas o time está bem em campo. Tomamos um gol de felicidade. Mas no segundo tempo. Vamos tentar manter esse ritmo aí. Só sei com a classificação. Caiu o Ricardinho. Carlos Lima. Tudo bem, Valdo. Você conhece tão bem o time do Cruzeiro. O que o Santos tem que fazer para reverter essa situação no segundo tempo? Eu estou trabalhando. Independente do que aconteça. Nós temos que sair daqui com consciência. Tranquilo que nós não vamos trabalhar. Esse é o Valdo falando pouco, Elias. Está aqui também o Cris. Jogador. Estava no lance com o Dodô. O que é que houve ali entre você e o Dodô? Porque você ficou revoltado depois da marcação do pênalti. É lógico, né? Acho que ele fez o pivô ali certo. Ele virou, mas eu não tive a atenção de agarrar. Eu acho no meu modo de ver ali do lance. Eu não agarrei. Ele virou agarrando em mim depois que ele caiu. Mas aí o juiz já marcou. Ele não pode ficar chorando. É uma lista do Dodô então? Vamos dizer que sim. Acho que o juiz foi na dele. Acho que o Dodô foi bem, muito bem. Virou em cima. Mas no meu modo de ver eu não fiz o pênalti. Aí o Cris, deva. Muito bem. Está aí o Elias Awad com o Cris. Dizendo que foi pura malandragem do Dodô. Certo é que o pênalti foi marcado. O Santos empatou a partida. E o Sport TV acompanhou de perto a movimentação do Ricardinho. Jogador muito importante no esquema do Marco Aurélio. Ricardinho para você. De olho no craque nesse primeiro tempo aqui na Vila Belmina. Está aí toda a movimentação do camisa 8. O Ricardinho do Cruzeiro nesse primeiro tempo. O Mário Sérgio. É, Deval. O Ricardinho é um jogador que não é novidade para ninguém. Ele já esteve até na seleção brasileira. E pode voltar até a ser uma opção interessante para a seleção brasileira se ela precisar de um bom marcador. E um jogador que chega para bater bem no gol do adversário. Chuta de média e longa distância. Luta como um ião pela posse de bola. Valoriza a posse de bola também. Sabe jogar. Bom marcador. Disciplinado na parte tática. Você vê que ele é um jogador extremamente útil. Tanto defensivamente como também na chegada ao ataque. Se apresenta muito e não foge do jogo. Este aí é um autêntico craque. Três desarmes. Uma finalização. Você se voltasse a ser técnico. Gostaria de ter o Ricardinho para trabalhar com você, né Mário? Ah, sem dúvida alguma. Gosto muito dele. Tá certo. Fique ligado. Daqui a pouco estaremos de volta aqui na Vila com os melhores momentos. Os números do Scout no Sport TV para você. E as emoções do segundo tempo. Tem jogo pela frente. Fique ligado. O Sport TV é o canal campeão. Atlético também. Santos voltou. Cruzeiro também. Alguma novidade? No Santos Carlos Lima. Não, não. Apesar dos pedidos da torcida para o Giba mexer no time. O Santos voltou para a mesma formação. E o Cruzeiro Elias. Igual. Volta igual. Sem alteração. Saber aqui do Marco Aurélio. Muda alguma coisa para o segundo tempo? Ou esquema é o mesmo do primeiro? Não. Fazer uma marcação. Não abrir o meio. E trabalhar essa bola em velocidade com o Giovani que está bem. E com o Jacques saindo em velocidade. Com o Zé. Os três para matar. Nós temos que ter calma. Batepapa do Rincón com o Dodô e o Caio. Você viu aqui no Sport TV. O Santos vem sem alterações para esse segundo tempo. E a ordem é clara ali do Marco Aurélio, né? Para o time continuar marcando muito forte no meio de campo. Sem dar espaços para o time Santista. E aproveitar o dia inspirado do Giovani. O Giovani realmente faz uma bela partida hoje. Aqui em Santos. Carlos Eugênio Simon acerta os últimos detalhes. Vai autorizar o início do segundo tempo. Primeiro tempo do zero. Saiu. Saiu o Santos. Nesta segunda etapa o Santos precisa de três gols para conquistar a vaga. Vai autorizar o árbitro. Deu a saída o Santos. Começa o segundo tempo aqui na Vila. Romes Cardoso. Tentativa do Robert. Dois do Cruzeiro para cima dele. Dodô estava ali pelo meio. Partiu o lançamento aqui com o Robert. Tomou a frente. Usa o corpo. Camisa cinco do Cruzeiro. Dorisete faz a proteção normal. A bola vai para fora. Tiro de meta para o goleiro André. E o torcedor Santista tirou. O copo com água ali em cima do André. Vai subir o Zéias. Sori. Final combate ao Valdo. Partiu o Zéias. O Zéias fechava aqui pelo meio. O lançamento não chegou. E o Santos se arma com o Rincón. Rubens Cardoso. Cris. Vem na antecipação em cima do Dodô. E na sequência do Manchester. E se jogou para cima do Rubens Cardoso. Ricardinho. Levou pelo meio. Dá até para bater, hein? Giovani. Valdo recupera bem para o time Santista. Saiu da pressão. Errou de novo com o Giovani. Tentou por elevação. Buscaram o Zéias. E a bola ficou fácil para o Carlos Germano. Está aí o Giovani. Saiu o Santos com o Rincón. Vai para o jogo o Rubens Cardoso. Claudio Mirubi Anderson. E deva, apesar do desmentido do Nicolino Bozella, diretor de futebol do Santos, antes do jogo aqui na Vila, o comentário é muito forte que o Dodô foi mesmo negociado com o Atlético de Madrid por 10 milhões de dólares. E o André Luiz está tendo o seu passe comprado pelo empresário Juan Fieger por 6 milhões. Dodô. Opa, opa, opa! Está se mandando o Robert. Anderson Luiz. Chegou para o Baiano. Vem lançamento. Bateu fechado. O André sai e faz a defesa. Agora, Mário, precisando de três gols para a vitória e para a classificação. O time Santista tem pela frente o Cruzeiro muito bem armado. E o Giba não arma nada de novo para o segundo tempo, hein, Mário? Pelo menos por enquanto. Olha, essa questão do Giba é muito difícil. É muito difícil porque ele praticamente se comprometeu com esses jogadores que estão aí. A gente sente isso mesmo não convivendo no dia a dia. Então, dificilmente ele vai mexer no Valdo, que é um jogador experiente, no Robert. Se bem que o Robert tem substituído muitas vezes e o Valdo tem ficado. Mas essa ligação do Santos, eu venho falando dela já há muito tempo. Enquanto nós cobramos velocidade, porque o futebol hoje é jogado em alta velocidade. E quais são os jogadores que impõem o ritmo ao jogo? São esses homens mais habilitados para fazer, ou seja, os homens de ligação. O Zéias na grande área, o Giovani partiu. Faz uma grande partida, o Giovani. Marcos Paulo arriscou de longa distância e a bola sobe e vai embora. Então, o Silvaldo, o jogador que joga na linha dos dois volantes. Fica o Robert aberto na esquerda. Então, não tem ninguém para encostar nos dois atacantes. O Gordô e o Caio dificilmente pegam a bola, porque não são municiados. Enquanto que o Cruzeiro, não. O Cruzeiro é a proposta deles, olha o cartão aí. Não, não veio cartão. É que o Rodrigo já tinha o amarelo, uma entrada dura para cima do Caio. E o Simon não mostrou, não, Mário? É, o cartãozinho vermelho aí, ela ajusta, porque ele visou bem o adversário. Desarmou bem o Marcos Paulo. Que lançamento para o Ozeias, adiantou o Pitor. Gol! O Zegas! Para explodir o torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil. Num lindo lançamento, condição legal. Aí ele partiu, mesmo tendo adiantado um pouco, ele conseguiu o domínio. Bateu por cobertura para marcar. O segundo gol do Cruzeiro aqui na Vila. O Cruzeiro com a vaga na mão, o Cruzeiro 2, Santos 1, Mário. É, a vantagem do Cruzeiro é, ela reside justamente no meio campo. Ela tem, o Cruzeiro tem três homens de marcação e que sabem jogar. O Donizete é um homem que sabe jogar. O Ricardinho sabe jogar. E o Marcos Paulo deu um passe agora, de Trivela, de altíssimo nível. Um grau de dificuldade altíssimo. Então a ligação fica só por conta do Jackson, o Giovani voltando um pouquinho e o Ozeias enfiado. O Santos não tem isso. A bola não chega nos atacantes. Fica difícil jogar. Vai bater, escanteio, time Santista. Vem bola para a área. Ricardinho pegou a sobra. Aí alguns torcedores chamam o Giba de burro. Outros pedem a entrada do Eduardo Marques. Ficou complicada a coisa. Foi falta em cima do Caio. Recebeu, ele bate para cima da marcação. Vem o Valdo. Rincon. Rubens Cardoso. Valdo de novo. Está passando o Robert. Recebeu. Rodrigo vem na marcação. Puxa para o pé esquerdo. Tentou soltar aqui para o Rubens Cardoso. Passe muito mal feito. E a bola é para o time do Cruzeiro. E a comemoração do Ozeias com os braços levantados e as mãos abertas significa o seguinte. Ele agora tem 10 gols. É o artilheiro da Copa do Brasil e o maior artilheiro da competição. Já que com este gol superou o Paulo Lunes, que tinha 9 gols pelo Grêmio em 97. E também com o atacante Gerson, que em 92 jogava pelo Inter. Um detalhe que tem que ser ressaltado. O Marco Aurélio, no primeiro tempo, ele tinha dificuldade para o seu lado direito da defesa, no Rodrigo. Ele trouxe o Jackson aqui, já comprou um pouco mais para o Santos. Olha o Caio batendo de longa distância. Arriscou e a defesa do André. Esporte vem o Camal, o campeão. Segunda edição do Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade. E o Cruzeiro se manda com o Jackson. Olha o lançamento. Olha o lançamento. O Giovani partiu. Saiu o Germano. Salve o Santos. Ricon. É que o Santos está completamente aberto, Mário. E em nenhum momento, mesmo completamente aberto, exerce pressão em cima do sistema defensivo do Cruzeiro. Aí o torcedor vai à loucura, né? Porque joga um jogo muito lateral. Ele não joga na vertical. Ele não procura os dois atacantes, não procura infiltrações, nada. Bola roda de lado para lado. E não chega no carro. Não chega nos homens de ataque. Passa errado e aí o Cruzeiro joga no erro. E vai para o contra-ataque em cima disso. Rodrigo. Escapamento. Robert deixou também o Ricon. Olha o passe do Ozeias. Como apoia, apoia, uma boa. De novo o Cruzeiro se manda. Chega bem. Bateu cruzado. Passou por todo mundo. Baiano. E o Germano fica desesperado. Dá bronca em todo mundo no time Santista. O Cruzeiro toda vez que vem. É um verdadeiro drama para o time do Santos. Mais um passe mal feito. Chega fácil como André que vai para o jogo. Já passamos de oito minutos. Cruzeiro dois a um. Cruzeiro vai conquistando a vaga para enfrentar o São Paulo até aqui na final da Copa do Brasil. No Mineirão segue um a um São Paulo e Atlético Mineiro. Desarmou o Claudio Amino. Marcos Paulo. Giovanni. Sorim fez a passagem. Recebeu lá pela esquerda o André Luiz no combate. De novo o Giovanni. Vai para o chão. Simon para o jogo e marca a falta contra o time Santista. E o Marco Aurélio pediu o aquecimento para os reservas. Só que com a proximidade do alambrado do campo. Ninguém se arrisca a sair dessa cobertura aqui do banco. Viu, Devo? Chegou o Anderson Luiz. Ele vem por baixo. Desarba o Ricardinho. E aqui no banco do Santos. Estão atirando tudo no Giba. Pipoca. Copo com água. Até um chinelo jogou aqui. Depois do segundo gol do Cruzeiro. Olha o Caio. Fez bem a pinta. Robert. Escapa também do Marcos Paulo. Valdo. Rincon. Caio. Pelo meio o Kleber. Chegou na boa e fez o corte. Voltou aqui para o Cláudio Miro. Rincon. Tenta exercer um pouco mais de pressão o time Santista. Rincon trabalha. E aí a torcedora do Cruzeiro. Feliz da vida. Vai dando o Cruzeiro até aqui. Marcos Paulo. Simão parou o jogo. Marcou a pauta e vai mostrar cartão. Cartão amarelo para o Robert. Levan. Elias. E alguns torcedores atiram objetos curiosos. Beneciso, supervisor. O que você está tentando arrumar aí? É um rádio que jogaram aqui, né? O cara perdeu o rádio. Sony muito bom. E nós vamos levar de recordação nessa boa vitória que vem em cima do Stato. Roséias. Jackson. Foi falta. Na passagem ali, o Anderson Lúñez fez a falta. Está parado o jogo mais uma vez. É frontal. Vai levar perigo contra o gol do Carlos Germano. É, aí o Cruzeiro começa a dar uma aula de futebol, né? Faz duas linhas, quatro zagueiros, uma linha de quatro à frente desses quatro zagueiros. O Oséias fazendo um pivô, jogando barbaridade, jogando, puxando contra-ataque com velocidade. Situação muito difícil de Santos. Aliás, eu contei com o Ramos Delgado quando foi ao banheiro aí. Ele dizia que dificilmente Santos ganharia esse jogo. Lá vem a bomba. Levado. Lima. E embora a torcida pedisse insistentemente o Eduardo Marques, quem está prestes a entrar no Santos é o Júlio César, aquele volante que veio da Matonense. O Mário já falou várias vezes. E agora o Eduardo também na aquecimento. O Eduardo Marques também vai na aquecimento, mas o Mário já falou várias vezes. O Mário não acompanha o treinamento diário do time Santista, mas o Eduardo Marques mudou a história do Santos no Campeonato Paulista, porque ele entrou e fez um lindo gol contra o Palmeiras, que abriu o caminho para a vitória Santista naquele jogo e, consequentemente, para a classificação. Depois daquele jogo, coincidentemente, o Eduardo Marques não atuou mais pelo Santos. Deve existir uma história diferente aí, extra-campo. Eu não sei. Porque o Eduardo Marques há muito tempo é promessa dentro do Santos. Ele chega, resolve e depois somem com ele. Eu não entendo. Jackson. Vem o Cris. Chegou atropelando o Caio, ele fez a falta. Bate o Santos, tem pressa. Robert. É o Ricardinho que dá o combate. Ele vai para cima. Ricardinho é bom o marcador, hein? Fechou o espaço. O Romes Cardoso carimbou. Ele chutou em cima do Donizete. Jackson. Já passamos de 13 minutos de jogo. Jackson vai para cima. O Claudio Miro saiu da bola e foi para pegar. Para parar com a falta em cima do Jackson. E também recebe em cartão amarelo. É o terceiro para o time do Santos. Baiano, Robert e agora o Claudio Miro. E o posicionamento do Claudio Miro pode influenciar no clima do jogo. Já que no lance anterior, a bola fora, ele deu um chute forte na bola a um metro do banco. Se o Miller não se abaixa, poderia levar uma forte bolada no rosto. E isso irritou muitos jogadores do Cruzeiro. Agora, não adianta o Claudio Miro perder a cabeça. Dodô. Caio passa. Robert vem de trás. Caio se mexe aqui na frente. Fez o passe. Cris sempre bem colocado no jogo. Faz a proteção. E a bola chega fácil no goleiro, o André. Levar. Lima. Confirmando. 17, Júlio César. 15, Eduardo Marques. Vão sair. Baiano, número 4. E Anderson Luiz, no time do Santos. Rodrigo. Boa finta, Giovani. Que partida faz o Giovani. É um show aqui na Vila. Oséias. Puxa para o pé esquerdo. Tenta a finta. Fechou. O André Luiz. A bola vai para fora. Tiro de meta para o time Santista. Esporte V. O canal campeão. Novo motor Fire 1.3. 16 válvulas da Fiat. Com tecnologia da Fórmula 1. Elias Awad. Giovani Guevara. Hoje completa 100 jogos pelo Cruzeiro. Marcou 17 gols nos 100 jogos. Bom, confirmando então. Eduardo Marques, número 15. Em lugar de Baiano, 4. E Anderson Luiz, número 5. Está deixando o campo para a entrada de Júlio César, 17. O Baiano, muito vaiado. É, eu acho que o grande problema não é a alteração durante a partida. Ela tem escalado o time bem para começar a jogar com o Cruzeiro, já de uma forma agressiva. E querendo, mostrando ao Cruzeiro que queria ganhar. Então, foi escalado um time que nós sabemos que participou do Campeonato Paulista e para o Brasil, mas sem convencer muito. Chegou na final e, de repente, o torcedor se iludiu, mas a ligação do Santos não é uma ligação veloz. E torna o Santos previsível demais, jogando lateralmente demais. Mas, aí, demora duas horas para chegar no gol do Cruzeiro. Dodô. Guilherme faz o segundo dele, o segundo do Atlético Mineiro, para cima do São Paulo, no Mineirão. Está aí o placar para você. Eduardo Marques. Dodô, girou, carimbou o Cruzeiro, insistiu o Dodô, o Cruzeiro, levou a melhor de novo. Leva lá para o pé esquerdo. Júlio César. Bem na pressão, tentou o lançamento. Eduardo Marques. Passou pela bola, tentou levar, desarma ali o time do Cruzeiro. A bola passou pelo Valdo. Chegou para o Zéias. E o Giovanni já está partindo, hein? Fechando na diagonal. O Zéias parte. Valdo. Encardinho. Tem o Sorim ao seu lado, pelo menos tem o Marcos Paulo. Soltou para o Sorim. Aí devolve, começa com o Dorisete. Eduardo Marques vem para o combate, ele escapa da marcação. Sai também da pauta, de novo o Sorim. Esse jogador número 5 do Anizete. É que eu sei que eu não tenho direito de exigir isso do telespectador. Mas é um dos jogadores quase perfeitos na parte tática. Como ele se coloca bem, como ele marca bem, como ele passa bem. Isso há muito tempo, desde a época que ele jogava no Bragantino. Aí Eduardo Marques com a 15, que acabou de entrar no time Santista. Está passando o Sorim. Belo toque, belo toque. Vem para bater. Germano, no meio do gol, faz a defesa. E aí já sai para o pé esquerdo. Botou aqui na frente. Caio. Vem para a dividida e a bola sai. Vamos ver então o segundo gol do Guilherme. A narração é de Lucas Pereira. Tenta se livrar da marcação, fica difícil. Mais atrás o Caio, quando o cruzamento é para o Guilherme dentro da área. Toca de cabeça. Gol! Guilherme 2 a 1 para o Atlético Mineiro. Marcos Paulo, parte da velocidade. Giovani. Combate do Júlio César. Rico também vem para cima dele. Júlio César deixou o pé, a bola sai. E a posse de bola é do Cruzeiro, do campo de ataque. Aí o torcedor do Cruzeiro, feliz da vida até aqui. 2 a 1, Cruzeiro. Vai conquistando a vaga para enfrentar o São Paulo. O Zegas. Ricardinho se mandou bem para bater. A bola sobe e vai embora pela linha de fundo. De novo, o Ricardinho quando dominou teve muita liberdade. Não tinha sobra da marcação em cima dele. Teve espaço para o chute e a bola saiu. E um torcedor aqui gritou para o Guilherme o seguinte. Você é burro. O Eduardo Marques mudou a sua vida. E você só colocou ele em campo agora. Valdo. Eduardo Marques. Ele parte para cima da marcação. Achou, André! Olha, é isso que se espera da ligação. Quando os dois atacantes estão marcados, ele arrisca, leva em cima do adversário, dribra. Isso a gente não vê o Valdo fazer. Eu não discuto o Valdo jogando como segundo volante. Com a experiência, o passo correto. Mas, sendo um homem de ligação, não. É incompatível com o estilo dele. De novo, Eduardo Marques. Robert. Vem, vem. Eduardo Marques tentou colocar na frente. Ele parte para cima. André vem e faz a defesa. André Luiz. Cruzeiro 2, Santos 1. Atlético 2, São Paulo 1. Nome de não. André Luiz. Dodô. Tentou partir para cima. Eduardo Marques estava solto aqui na esquerda. E aí ele vai para a reposição. Rubens Cardoso está se mandando. Começa com o Cláudio Miro. Rincón. Vem o Caio. Sempre com ele, o Kleber. Robert. Júlio César está passando. Vai para o pé direito. Aris. Que a bola sobe. Vai embora. Esporte V. O canal campeão. Raider. Tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. Subiu o Cláudio Miro. Daqui a pouco o Fábio Júnior no Cruzeiro. O Cláudio vai meter daqui a pouco o atacante. Fábio Júnior. Esse aí é meio fraco. Você ter um jogador desse no banco justifica o resultado. Vai falar o que, né, Mário? Dá risada. Não estou dizendo por isso que o Marco está errado, não. É que o elenco dele é tão rico que ele se dá o luxo de ter um jogador que não é esse no banco. Saiu Zé. Tem o outro lá. O Miller também está no banco, né? Está bem o Marco Aurélio, né? Eduardo Marques. Rikon. Passou o Kai. Devolve e começa com o Rikon. Rikon toca a bola no time Santista. Robert. Aí partiu para cima da marcação. Foi derrubado. Carlos Eugênio Simão para o jogo. Marca a falta. Vai bater aqui o time Santista. E o Kleber segurou o Robert. Impedindo a cobrança rápida do time Santista. É frontal ali. Vai levar perigo para o goleiro André. O Santos busca o gol de empate. O Santos bateu 19 vezes o Cruzeiro. 21 faltas até aqui. Mais uma vez o lance. O lance do Robert. Quando ele partiu para cima. Foi travado. A falta bem marcada pelo Carlos Eugênio Simão. O Fábio Júnior se preparava para entrar. Aqui levou um saco de pipoca na cara. Valdo na cobrança. Por lá também Eduardo Marques. Atenção especial do André. O Santos busca o gol de empate. E o Santos. E aí precisaria de mais três para conquistar a vaga. A situação é dramática para o time da Vila Belmiro. Valdo na cobrança. Bateu o André. Sensacional. Foi do ângulo. Se esticou todo. Que defesa do goleiro André. Olha o lance aí como saltou bonito. Vem bola para a área. Bateu o Eduardo Marques. Tem muita pressa. O time Santista vai bater aqui o André Luiz. Encontra mais atrás. Marco Aurélio vai mexer no time agora. Vai sair no Mozenhas. Para a entrada de Fábio Júnior no time do Cruzeiro. O Santos ainda tem uma outra esperança de chegar a Libertadores. Se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, o Santos fica com a vaga para disputar a Copa dos Campeões como vice-campeão paulista. De cabeça, Ricon. Eduardo Marques. Júlio César. Ele pega ela pela direita, parte para cima. Errou o passe. Deu de graça para o Marcos Paulo. Vem atropelando para cima do Caio. De novo o Valdo. Ricon. Robert. Tentou a devolução para o Ricon. Ficou no meio do caminho. Ele vem por baixo. Vai para o carrinho. Escapa também do Ricon. Faz bem a jogada. Mas o Simon já parava o jogo. Marcando a falta contra o time do Santos. Esse lance. Cruzeiro esfria o Santos nesse momento aqui na Vila. Faz 2 a 1. Situação total. Situação sob controle do time do Cruzeiro. Para conquistar a vaga para a grande final da Copa do Brasil. Tentativa da ligação com o Fábio Júnior. Kleber. Esperou o momento certo. Deu o golpe. Cabeçou em cima do Caio. Já solta aqui na direita com o Rodrigo. Jackson. Fez o passe. Protege o Fábio Júnior. Abertura é para o Sorin. Giovani. Aí Fábio Júnior. De frente para o lance. Tenta por baixo o Ricon. No desarme Sorin. Vem para a dividida. Pegou a sobra. O Valdo já mandou para o Eduardo Marques lá na direita. Levanta a cabeça. Passando o Dodô. Fechando também o Caio. Tem o Robert pedindo. Aí ele faz a finta. Escapa do Marcos Paulo. Parte para cima. Robert se mete ali pelo meio. Ricon recebe atrás. Robert. É bom o toque. Tentou desarmado pelo Cris. Foi na bola o Cris. E olha a abertura aqui. São três contra três. A Giovani está solta lá pela esquerda. É que o Jackson demorou demais para fazer a ligação. Se manda Marcos Paulo. Lá para o Jackson. Libre. Para bater. Para fora. Chega como quer o Cruzeiro quando recupera do seu campo, Mário. Aí você vai me perguntar. Mas, poxa, o Cruzeiro tem Donizete, Ricardinho e Marcos Paulo. Só tem o Jackson para fazer a ligação. Não. Esses três jogadores que foram citados por mim. Com exceção do Donizete. Que, taticamente, fica mais atrás para proteger os zagueiros. Os outros dois, Marcos Paulo e o Ricardinho, são jogadores que podem chegar lá na frente também. Sabem passar bem uma bola. Sabem chutar bem no gol. Têm habilidade para driblar. Essa é a diferença. O meio campo é a diferença. Joga fácil o Cruzeiro para cima do Santos aqui na Vila Belmiro. E, por isso, vai conquistando a vaga. Vai batendo o time Santista. 2 a 0 na primeira partida. 2 a 1 aqui na Vila. O Santos ainda acredita. Robert bateu. A bola passou pelo Caio. Kleber de cabeça tira. Eduardo Marques. É bom o toque. Júlio Cesar botou na frente. Pintou. Toca para a trape. Vai embora. Passamos de 26 e 48. É esse canteio para o time do Santos. Vai bater o Robert. André Luiz na área. Caio também. A cobrança é fechada. André na boa. Faz a defesa. Rincol. Pode partir o lançamento. Rincol puxou. Levou. Está na área. Bateu direto. Para o gol. Não toca. André. A bola vai embora. É tiro de meta. Elias. Chega aqui no Ozeias. Rapaz, você nasceu para marcar gol histórico. Olha só. Há muito tempo eu vinha procurando esse gol. Já que eu fiquei umas duas, três partidas com esse nono gol. E graças a Deus hoje, diante do Santos, eu acabei fazendo o décimo gol que me deixa na história da Copa do Brasil. Graças a Deus, estou muito contente de ter feito esse gol. E se Deus quiser, vamos para mais uma final da Copa do Brasil. A quarta final do Cruzeiro. Donizete. Bateu na bola o Fábio Júnior. O melhor do Cris, né? O Cris estava aqui atrás, mas ele pegou muito mal. Ficou no meio do caminho ali. E olha o Ricardinho ali. Verdade que tem o Ricardinho no meio de campo. Partiu o lançamento. E o Giovanni estava adiantado, marcado o impedimento no ataque do Cruzeiro. E o Cruzeiro, Deva, que pode conquistar uma vaga para a Libertadores de 2001. Sendo campeão da Copa do Brasil. Ou ainda, ficando com o título da Copa dos Campeões a partir do dia 12 de julho. Onde fará um sistema de eliminatória contra o Palmeiras. Ou até mesmo ficando com o título ou vice-campeonato da Copa João Avelange. que vai acontecer no segundo semestre. Eduardo Marques. E o Marcelinho empata no Mineirão. São Paulo 2, Atlético Mineiro também 2. Dois gols do Guilherme e dois gols do Marcelinho. Júlio César. Aqui tenta chegar o Santos. Robert. Eduardo Marques no pé esquerdo para bater uma bomba. Bola sumiu, mas passou assustando o goleiro André. Mais uma vez aí para você, olha só como ele gira. Ele bate bem de longa distância e se vai no gol, essa entra. No momento, dois jogadores do Cruzeiro fazem um forte aquecimento. Zagueiro, Marcelo, Dijan e também Miller. Robert. Dominou o Valdo, soltou para o Robert. O Júlio César está passando. O Doutor fica ali pelo meio, pede bola. O Santos vem com o Rincon. Cruzeiro 2 a 1 para a segunda do Santos. Rincon. De novo, Rubens Cardoso. Eduardo Marques. Ele encara a marcação do Rodrigo. Vai para cima, para, faz a pinta, puxa para o pé direito. De novo, explode para cima do Rodrigo. Vai para fora. Mas desde o momento em que Eduardo Marques entrou em campo, o Santos mudou a sua atitude ofensiva. Criou boas situações. Vai bater o Eduardo Marques. Está aí o Sorim. É escanteio para o time Santista. Por baixo, tentou o Caio. Toca do Sorim. Vai para fora. Mais um escanteio para o time do Santos. Vai bater com o pé direito, Eduardo Marques. Vem bem. Passou pela bola o Claudio Miro. Saiu do outro lado. Não deu para o Júlio César. E o tiro de meta para o time do Cruzeiro. Vamos ver o gol do Marcelinho. O empate do São Paulo. A narração é de Lucas Pereira. O básico Atlético é um jogador que tem muito futuro. Olha o Carlos Miguel. Dominou. Prendeu. Tocou. Vai sair o gol do Marcelinho. Vai sair. Gol. Bem, bem. Na finalização, o Marcelinho marcando o segundo dele. O segundo do São Paulo no Mineirão. Marcos Paulo. Daqui a pouco, o Canindé. Jovem revelação do time de juniores do Santos. 19 anos. Entrar com a número 16. Deve sair o Robert. É, o menino que entrou na lateral direita. No lugar do Baiano também. Eu não quero criticar nem acabar com a tela de ninguém. Mas ele é muito chato. Olha o lançamento para o Fábio Júnior. Giovani. Tentou por cobertura. A bola subiu. Vai entrar no Canindé com a 16 aqui na Vila Belmiro. Justamente no lugar do Robert. Sport TV. O canal campeão. Terra. A internet mais sua do que nunca. Mexeu mais uma vez o técnico Jiba. Eduardo Marques. Júlio César. Aí o Canindé. Rincon. Rubens Cardoso. Já girou aqui o Canindé. Partiu o lançamento. Ele fechou na pequena área. André sai bem do gol de novo e faz a defesa. E o Miller vai para o jogo. 11. Giovani deixa o gramado. Eduardo Marques insiste o time Santista. André Luiz lá pela direita. Cortou. Pediu o Eduardo Marques. Vem o lançamento. A bola alta demais. Passou o Canindé. Uma bomba. Teve desvio. A bola saiu. É escanteio para o Santos. Mais um aqui na esquerda. Olha o Santos como chegou de novo ali com o perigo. Na sobra o Canindé pegando uma bomba. Teve desvio. André estava no lance. De novo escanteio para o time Santista. Ainda o dono na área. Passou. Ligou. Eduardo Marques bateu. Ligou. Gol. André Luiz para explodir o torcedor Santista na vila. Olha só o Eduardo Marques. A bola consciente que lhe meteu ali pelo meio. André Luiz se apresentou na boa para empatar a partida. Santos 2. Cruzeiro também 2. Mário Sérgio. Fica a pergunta no ar. Se o Eduardo tivesse entrado logo no início do jogo. Se fosse escalado como titular. Ele entrou. Não é que o Cruzeiro ficou inferior ao Santos não. É que o Santos ganhou uma jogada ofensiva de qualidade. Que não teve durante todo o primeiro tempo. Cleber. Foi o primeiro gol do André Luiz na Copa do Brasil. Aliás o primeiro gol dele com a camisa do Santos. Depois que se tornou o titular. E o vigésimo primeiro do texto. Dois a dois aqui na vila. Míner vai pintar no time mineiro. Entrando o Míner e saindo o Giovani. Daqui a pouco o Marcelo de Jean também em campo. Parte o lançamento. O Júlio César interceptou. Já trabalha mais uma vez com o Valdo. Júlio César. Aí ele parte lá pela direita. Carideta mais atrás. É boa a pinta. Simão do Santos. Olha o lançamento. Pro Dodô. Vai pro chão. Simão em cima do lance. Manda seguir. Jackson. Recupera bem o colombiano. Rico. Aí toca do lado pro Canidé. Caio. Pura elevação pro Eduardo Marques. Ele marcou a falta de ataque do Eduardo Marques em cima do Cris. Deba. Elias. Tá aqui o Giovani. Essa facilidade toda de jogar que você encontrou hoje. Foi pelo sistema de marcação do Santos ou o Cruzeiro realmente que criou isso? É. O Cruzeiro jogou muito bem. Está de parabéns. O grupo. Não acabou o jogo ainda. Mas está jogando muito bem. Agora é segurar esse resultado ou até fazer mais gols. Né. Pra ir com o Moral pro final. É. O Giovani que atuou muito bem hoje aqui na Vila. Fábio Júnior. André Luiz vem na marcação. Escapou. Fábio Júnior mais com falta. Tá parado o jogo lá pela esquerda. 35 e 15. Aí o Marco Aurélio. Se pegou o time do Santos hoje. Fez uma armadilha pro time Santista. Atenção especial do Carlos Germano. O Cruzeiro vai bater a falta lá pela esquerda. Momento de perigo pro sistema defensivo do Santos. Já passamos de 35 minutos de jogo no segundo tempo. Vem bola pra área. Área Sorim. Fábio Júnior. Também o Miller. Passando também o Cris. Partiu o levantamento. O Rincon. Estica o pé direito pra fazer o corte. E para a entrada do Marcelo de Jean vai sair o 2 Rodrigo. Eduardo Marques. Arranca pro time Santista. Marcos Paulo vem na marcação. Aí se complica. Vem por baixo. Toca. A bola pra fora. O Santos abateu. Canedé. Acionado ali pelo meio. Rolou pro Rincon. Vem o Santos. Rincon no pé esquerdo pra bater. A sobra é Santista com o Valdo. Insiste na pressão. O Santos. Rincon. Tem Rubens Cardoso se mandando aqui na esquerda. Passamos de 36. Prendeu o Rincon. Eduardo Marques. Fez a tabela pro Caio. Tentou. Parou o Simon. Marcou a falta no ataque. Ele deu a falta do Caio. Você viu o Claudio Milo. Vai batendo o Cruzeiro no seu campo. E aí mais uma vez o lance. Ele marcou a falta. Não deve ter marcado o impedimento. Marcou a falta do Caio. A posição é difícil de você dizer se foi, falta ou não foi. Mas ele tava muito perto do lance. Marcelo Dijian também pinta no time do Cruzeiro. E agora fica com três zagueiros ali. Com o Dijian, com o Fábio Jundel e também com o Cléder. Marco Aurélio não corre nenhum risco aqui na Vila, Mário. É, ele pode até colocar, fazer um revezamento do Marcelo com o Cris aqui pelo lado direito. Trazer o Jackson aqui também. Congestionar mais ainda o time no meio. Tentativa do Caio. A sobra de bola com o Canindé. Desacimando o Santos lá pela direita com o Júlio César. Eduardo Marques pediu mais uma vez. O Cléber vem na marcação. Ele tenta a pinta. Parte pra cima. Arriscou. Mateu direto. A bola passa à esquerda do gol do André. E vai pra fora. Esporte B, o canal campeão. País, amigo, Interligue. Descontos nas ligações internacionais para o país que você escolher. Tirou Cláudio Melo que chamando o Valdo. Júlio César. Tentou botar na frente em cima do Sorim. Errou ali. E a bola saiu. O arremesso é do Cruzeiro. É, o Marques botou o Marcelo pra pegar mais um Caio. É, o Dodô, um dos dois. Os Reveson, o Eguro, o Cris, na marcação desses dois jogadores. E o Jacques pega a subida do Rubens Cardoso. Fábio Júnior. Foi falta. Foi falta ali por trás. Na entrada do Júlio César. Pegando o Fábio Júnior. E o Júlio César também vai receber o cartão amarelo. É o que acontece agora. Por essa entrada ali. Por trás. Já levava vantagem. E a falta marcada. Chegando resultados pra você. No futebol brasileiro. Aí o Marco Aurélio. Confirmando o cartão amarelo pro Júlio César. Camisa 17 do Santos. Abateu o Cruzeiro. Atlético Mineiro 3. São Paulo 3. Passamos de 39. Vem bola pra área. Olha o toque ali do Sorim. Fechou também o Cris e a bola vai pra fora. Elias. Sabe aqui do Rodrigo. O que é que tornou o futebol do Rodrigo no Cruzeiro tão versátil e tão importante? Acho que vamos dizer assim de um ano pra cá né. Graças a Deus tudo vem ocorrendo maravilhosamente pra mim. E meu futebol melhorou muito. Principalmente quando eu fui pro Vitória e agora vindo pra equipe do Cruzeiro né. Eu acho que essa oportunidade na minha carreira mais uma vez de estar na equipe como Cruzeiro. Um elenco maravilhoso. Fez com que eu estivesse... Com que eu esteja me saindo muito bem. Olha o Caio com que cabeçou a última bola aqui. Foi pro chão. Nariz sangrando. Tá sangrando, sangrando muito ali hein. Um corte... Nesse lance ó. Vamos rever. É a cabeçada do Marcelo sem querer no nariz de Caio. É e o pior é que o Giba não pode mudar mais né. O médico do Santos até fez um sinal pro banco pedindo uma alteração mas não pode mudar mais. O atendimento nesse momento o atacante Caio. Vamos rever o lance. Olha o momento do choque ó. Pegou em cheio ali o nariz do Caio. Tá sangrando. Já passamos de 40 minutos. Estava 2 a 2 no Mineirão. Mas aí o Ramon fez um gol pro time do Atlético Mineiro. E de novo o Marcelinho. Empatou pro São Paulo. Três gols do Marcelinho. Lá no Mineirão. São Paulo 3. Atlético Mineiro 3. Aí o médico do Santos. Atendendo o Caio. Já não sangra mais nesse momento. Deve voltar daqui a pouco o Caio. Tirou o Cris. André Luiz. O toque atrás com o Claudio Miro. Passamos de 41 e 35 na Vila. Santos 2. Cruzeiro também 2. Calidé. Não vai dar pro Caio voltar não viu Deus. Tá aí a informação do Lima. Não dá mais pro Caio hein. Sendo retirado pelo médico do Santos. Doutor Moroço. É mesmo porque o jogo já tá decidido né. Você vai levar o rapaz a um sacrifício aí. Do que lá uma confusão séria. Nós sabemos que é impossível o Santos com 11 jogadores ganhar do Cruzeiro. Que é muito mais time em todos os sentidos. Valdo. Foi fratura mesmo viu. Mesmo assim numa análise rápida do médico do Santos. Caio fraturou o nariz. Tá aí a informação do repórter Elias Awad. Do Carlos Lima melhor. Confirindo de perto a informação ali com o médico do Santos. Fratura no nariz do Caio. Cláudio Miro. O Benz Cardoso toca a bola no time Santista. Eduardo Marques. Marcação é do Marcelo de Jean. Ele puxa aqui pela esquerda de Jean. Vem duro pra cima dele. Tentou levar. Ficou. Pintiu a falta. Eduardo Marques. Recupera bem o time do Cruzeiro. Aqui 2 a 2. São Paulo Atlético. São Paulo e Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Rincol. São Paulo pela primeira vez. E como já informou o Carlos Lima. Se o São Paulo vencer a Copa do Brasil. Abre a vaga para o Santos. Que foi vice campeão paulista na Copa do Brasil. Forcedora com o mascote ali. Feliz da vida. Cruzeiro conquistando a vaga. Sorim. Eduardo Marques. A partir de agora ao vivo para todo o Brasil. Inclusive no Sport TV. Jogo encerrado no Mineirão. São Paulo 3. Atlético Mineiro 3. Aqui na Vila. 2 Cruzeiro. 2 Santos. E o Santos deve estar tentando contratar a Renatinho. Meia do Guarani. Só que o Guarani queria o Pia para liberar o Renatinho. Como o Pia foi vendido para a Ponte Preta. Aí a negociação emperrou. Fábio Júnior. Com a remessa para o time Santista. Lá pela direita. Cruzeiro e São Paulo na final. Vamos até 48 aqui na Vila. Rubens Cardoso. O Santos joga com 10. O Giba fez as 3 alterações. O Caio fraturou o nariz. Agora há pouco aqui na Vila. Saiu de campo. Tem 10 jogadores em campo. O time Santista. Valdo. Eduardo Marques. Júlio César. Aí toca do lado mais uma vez com Valdo. Parte o lançamento. O Marcelo de Jean. Bem colocado para fazer o corte. Ricardinho. Na passagem. Escapou do Ricon. Vai fazer o lançamento. Solta lá pela esquerda para o Miller. No comando de ataque tem o Fábio Júnior. Miller de pé esquerdo. Só rolou. Trabalha com o Donizete. É bom o toque do lado para o Miller. Fez o corte. Encarou. Tentou o toque para o Fábio Júnior. Saiu curto demais. André Luiz fez o corte para o time Santista. Ricon. Aqui na frente só o Dodô. Prende o Ricon. Eduardo Marques está passando. Vamos até 48. No segundo tempo aqui na Vila. 2 a 2. Santos e Cruzeiro. A bola passou pelo Caridé. Gira bem o Kleber ali para cima da marcação. Solta com o Sorim. Bateu de primeira com o Marcos Paulo. Está partindo o Fábio Júnior. Sorim. Bem acionado lá pela esquerda. Júlio César marca a distância. O Cruzeiro toca a bola. Vem Miriam. Belo toque pelo meio. Marcos Paulo aviscou. Teve desvio. A bola sai. E escandeio para o Cruzeiro. Hoje você acompanhou uma transmissão especial do Sport TV. Com a vitória da França em cima da Itália. No gol de ouro. Levando a ouro. Copa 2000. Mais um grande título para a seleção francesa. Aí Germano. Cobrança do Cruzeiro lá pela esquerda. Primeira partida. 2 a 0 Cruzeiro do Mineirão. Aqui na Vila. 2 a 2. Cruzeiro sempre esteve em vantagem no placar. Deva. Prima. Naturalmente. Doutor Meiros fraturou mesmo o nariz do Caio. Ele fratura. Confirmando então. Deva. Nariz fraturado do Caio. Tentativa do Donizete. Emília se apresenta. Limpa o lance. Puxa para o pé direito. Devolve ali pelo meio para o Marcelo de Jean. Jackson. Dois do Santos na marcação. Ele toca do lado para o Marcelo de Jean. Jackson se mandou para receber o lançamento em profundidade. Aí toma a frente o Claudio Miro. Faz a proteção. Vem na boa. Tiro de meta para o time Santista. E o Cruzeiro agora chega a 11 jogos invictos na Copa do Brasil. Tem 5 vitórias jogando em casa. 3 vitórias e 3 empates jogando fora. E um detalhe que preocupa o departamento médico do Santos. É que o Caio havia sido sorteado para o exame antidoping. Então o médico do Santos veio aqui. Conversou com o pessoal do doping. Porque o Caio teve que ser removido imediatamente para o hospital. Eduardo Marques. Valdô. De novo Eduardo. Trabalha o time Santista no campo de ataque. Tem Canidé pedindo. O toque vem atrás com o Claudio Miro. 47 e 12. Vamos até 48. Já olhou para o relógio o Carlos Eugênio Simon. Rigol. Daqui a pouco todas as informações do empate no Mineirão. Cruzeiro vai empatando aqui na Vila Belmiro. E vai conquistando a vaga. Valdo bem na marcação. Recupera para o time Santista. Dodô abriu. O toque é para ele. De pé esquerdo acionou o Rubens Cardoso. Marcelo de Jean. Vem na cobertura. Bateu cruzado. Bateu direto. Explodiu para cima do Claudio Miro. Brigou o Cris. Está parado o jogo. Ele marcou a falta de ataque do Santos. A falta do Claudio Miro em cima do Cris. O torcedor tanto tentou que conseguiu acertar um chinelo no Giba. Vai terminar o jogo aqui na Vila Belmiro. Vai terminar o jogo aqui na Vila Pinto Árbitro. Final de jogo. Cruzeiro classificado para a grande final da Copa do Brasil. Vai enfrentar o São Paulo. Cruzeiro 2. Santos 2. No gramado. Elia Samad e Carlos Lima. Vamos ouvir aqui o André. André Luiz marcou um gol. Mas é aquela história. Cruzeiro é um time experiente. Foi difícil para o Santos, André? É, com certeza. Foi difícil para o Santos. Então, pudemos tomar gol no começo do jogo. Foi ruim para nós, né? Agora está aí. Estamos desclassificados. O negócio é trabalhar, levantar a cabeça e ir em frente. Aí o André. Está aqui o Ozeias. Maior artilheiro da Copa do Brasil em toda a história da competição. Com 10 gols. Grêmio, Flamengo, Olimpique de Marseille estão atrás do Ozeias. E o Palmeiras abre mão de um matador. Queria que você falasse sobre isso. Eu joguei no Palmeiras há dois anos e meio, quase três anos. Graças a Deus é onde eu consegui um gostiço, né? Estou no Cruzeiro. Infelizmente, nós perdemos o Campeonato Mineiro. Mas estamos aí em uma final da Copa do Brasil. Eu sei, em um semestre por outro, sempre acontece, né? Algumas contratações. Mas minha cabeça está voltada especificamente para a Copa do Brasil. Há muito tempo eu venho procurando esse décimo gol, né? Já que há duas, três partidas atrás. Estou muito contente de ser o maior artilheiro da Copa do Brasil. É, portanto, Ozeias. Maior artilheiro, 10 gols. Lima. Tudo bem. Chega aqui no Claudio Miro. Claudio, aquele gol no começo, foi uma ducha de água fria para vocês? Com certeza, né? A equipe bem em cima. Um descuido e a gente acabou tomando gol. Então, as coisas ficaram mais difíceis, né? A gente criou, criou. Não fomos felizes nas finalizações. E acabamos tomando os gols aí de bobeira. Agora, de repente, se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, abre uma vaga para vocês na Copa dos Campeões. É, mas a gente esperava chegar a final da Copa do Brasil, né? Infelizmente, mais um objetivo que não foi alcançado. Agora, vamos torcer que o São Paulo ganhe, hein? Sair campeão. Para a gente disputar depois a seletiva aí. Os campeões depois, né? Esse é o Claudio Miro. Está aqui o Sorim. Sorim, muitos chamam aqui a Vila Belmiro de bomboneira. Dá para comparar? Bom, a bomboneira, eu acho que é um pouquinho mais grande. Um pouquinho pior com o clima, mas é um campo fechado. Difícil, mas o Cruzeiro jogou muito bem, muito inteligente. Agora, o argentino, ele é muito vibrante, muita garra, né? E você, em um determinado momento, teve um corte aí no supercílio. Realmente, o argentino supera qualquer dificuldade? Não sei se é argentino. Eu sou assim. Eu gosto de jogar até o fim. E por isso que eu quero seguir no campo, né? Mas, além de ficar como um mago, fico assim. Aí, portanto, sorridente, Sorim, lateral esquerdo do Cruzeiro, que pode ir para o Valência da Espanha. Aí, trabalho dos repórteres do Sport TV, Elias Almad e Carlos Lima. Sorim, sorrindo até mesmo com aquela pancada que ele levou ao turno do supercílio e sangrou muito. A pancada foi ainda no primeiro tempo. Aqui, o Cruzeiro consegue a classificação, consegue a vaga, empatando com o Santos em 2x2. Na primeira partida, 2x0 para o Cruzeiro. No Mineirão, o Cruzeiro vai para a final contra o São Paulo. Lucas Pereira. São Paulo que empatou com o Atlético 3x3. Aí, no Mineirão. Vamos com você, Lucas Pereira.